Boa noite, torcida palmeirense, você que está chegando aqui no meu canal agora, para quem não me conhece, eu sou Eduardo e esse é o canal Moverdão, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, se você não é inscrito e for se inscrever agora, a gente agradece muito e não se esqueça também de ativar as notificações, só assim você ficará por dentro de todas as notícias do Palmeiras no dia a dia, pós-jogo, e tudo mais, e se você também puder, deixar o joinha, deixar o like, o like é muito importante aqui para o crescimento do canal, só nos ajuda a querer gravar mais vídeos, a trazer notícias, e o like também faz o vídeo subir para mais palmeirense, então deixa o joinha aí que é muito importante para a gente, agora são 8 horas no domingo, a rodada está quase completa, só está faltando, se não me engano, mais um jogo, que é o jogo do Fluminense e o Vasco, e a rodada ao meu ver, foi muito produtiva para o Palmeiras, olhando em projeções futuras, ontem o Palmeiras ganhou bem, igual eu até falei no vídeo que eu fiz hoje, o Palmeiras atropelou o Bahia ontem, ganhou de 3x0, matou o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Palmeiras jogou descansado, fez as alterações que tinha que fazer, tirou o Gomes, tirou o Vinha, então o Palmeiras jogou muito bem ontem, ganhou no primeiro tempo, e no segundo tempo o Palmeiras levou o jogo na Maciota, até porque o que importa para nós agora é terça-feira a Libertadores, mas agora falando de brasileiro, igual eu falei, a rodada foi muito boa, ainda mais agora com o resultado, o time das meninas acabou de perder para o time de Itaquera, foi derrotado o time que estava 17 rodadas invicto, que tinha o futebol mais bonito, perdeu aqui para o Itaquera, perdeu de 1x0 e perdeu de pouco, eu assisti o jogo todo, se o Gomba tivesse um pouquinho mais de jogador mais preparado, jogador melhor, tinha que ganhar de uns 3x0, teve uma lambança ali do goleiro dos Bambi ali, que era gol certo, mas isso aí não importa para nós, o que importa é que eles perderam, e mais do que nunca o campeonato está aberto, não só para a gente, mas para os times que vêm brigando atrás também, vou falar do Palmeiras, que é o importante, que é a gente, a gente está com 41 pontos, a gente tem um jogamento e o confronto direto, a gente olhando como torcedor, a gente ganhando esse jogamento aí, que é um jogo em casa contra o Vasco, e ganhando dos Bambi, a gente vai chegar a 47 pontos, ficaríamos aí a 3 pontos deles, então, o campeonato está mais que aberto para a gente ainda, igual o nosso treinador ontem falou, o auxiliar do Abel Ferreira, o Palmeiras está brigando nas 3 frentes, está brigando mesmo, está jogando com o melhor que tem a cada jogo, cada rodada, então, vocês podem ter certeza aí, que o Palmeiras vai brigar no Brasileiro também, até, até as últimas consequências, né, até chegar a hora, falar assim, não dá mais, não tem como mais, matematicamente, mas o time não tem como, mas o Palmeiras está jogando, está se entregando, e eu acredito que o Palmeiras vai brigar até o final, se vai ser campeão, já é outra coisa, já é outra história, mas o Palmeiras sim, vai brigar até o final, o Palmeiras, nesse momento, está em quarto lugar, ainda depende do jogo do Fluminense, que vai jogar agora com o Vasco, mas, a gente está bem, está subindo devagarinho, e quero falar também a notícia boa do dia de hoje, do domingo, né, o nosso treinador, já voltou já, já está recuperado, já deu treinamento hoje, para vocês verem como que são as coisas, como que o nosso treinador, ele está aqui a trabalho, igual ele falou no dia da apresentação dele, antigamente, com o treinador antigo, o Palmeiras perdia, os caras tinham 48 horas de folga, os caras ganhavam, eram 70 horas de folga, 55 horas de folga, o jogo do Palmeiras acabou ontem, por volta das 9 horas, 9 e meia da noite, contra o Bahia, hoje, 10 da manhã, já tinha treinamento, já, todos estavam treinando, o treinador estava presente, é para vocês verem a mudança de filosofia, a mudança de jeito de trabalhar, né, um treinador que fica em cima, ele quer trabalhar, ele quer tirar o máximo do elenco, ele quer conhecer o máximo do elenco, e isso aí é muito bom, isso aí ele vai ganhando cada vez mais pontos com a diretoria, com a torcida e com os jogadores, então, parabéns aí, pelo jeito que o Abel Ferreira e a sua comissão está tocando o berco, tem que ter trabalho, 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 time que quer ser campeão, tem que treinar, tem que trabalhar, e é isso aí que o Abel está fazendo, e duas notícias também rapidinha, hoje, o Luiz Adriano e o Patrick de Paula já voltaram a treinar com o elenco no campo, eu ainda não sei se eles vão ter condição de jogar na terça-feira, até porque o jogo é daqui a menos 48 horas, então, está muito em cima, mas os dois já estão treinando já, poderia ser uma surpresa grata, pelo menos o Luiz Adriano já jogar na terça-feira, mas eu acredito que não, eles devem ser preparados aí para os confrontos que vem vindo aí com a América Mineiro, que começam na próxima semana, semana do dia 23, beleza? Então, essas aí são as notícias do Verdão do dia de hoje, muito obrigado aí a todos os inscritos aí, a todos que estão chegando aí, e continue sempre com a gente aí, vocês aí são muito importantes para o crescimento do canal, até uma próxima!